O que você tá fazendo aí, moleque? Ele tá aqui, ó. Toma um capinho, toma um capinho já. Corre não, corre não, corre não, porra. Não, não, cara, contou não. O cara freio rápido. Cai lá embaixo, cai lá embaixo. Caiu não, caiu não. Vem, 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 vem. Subiu, subiu, subiu. Caraca, tem que te ajudar, irmão. Vem, 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 vem. Que só vai você, moleque? Você já tá morto, mano. Tu não troca, tu não troca, porra. Dá um TAB. Vai, tem que jogar até 10 horas da manhã. Vai ter que trocar a sense. Vai ter que trocar a sense. Então, tá...